Sejam bem-vindos a mais um vídeo, o meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo E hoje eu gostaria de refletir convosco aquilo que eu sinto que se está a tornar uma má tendência para determinados processos ou determinados estabelecimentos da relação terapêutica, coisas que eu tenho ouvido, tenho enxergado agora, mais recentemente, que têm a ver com esta dificuldade ou queixa que as pessoas sentiram de relações anteriores, relações terapêuticas anteriores, em que o terapeuta parecia que só questionava, 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 depois não ouvia, as pessoas não se sentiam ao ouvido ou ouvidas também, face às suas respostas. E isto é problemático para o estabelecimento de uma relação. Porquê? Ora, se é verdade que nós necessitamos de explorar áreas, explorar as vivências da pessoa, de onde é que ela vai, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a situação em que ela se encontra, o que é que mexe com ela neste momento, de que forma, qual a intensidade, enfim. Nós precisamos de informação e precisamos, obviamente, de trabalhar segundo aquilo que é a realidade da pessoa e nós precisamos dessas informações todas para fazer o nosso trabalho, a verdade é que terapia não é uma entrevista, não é um interrogatório, mais do que uma entrevista não é um interrogatório, ou seja, nós não fazemos 500 perguntas ali, então e onde é que você, então e aquilo que você fez? E o que é que você, o que é que você estava ali a colocar-se para? Ora, estas 500 perguntas é uma coisa que as pessoas não precisam, as pessoas vêm à terapia também para poderem falar sobre aquilo que estão a pensar, a sentir, sobre aquilo que estão, que está a acontecer em termos dos seus comportamentos, aquilo que está a acontecer no seu corpo, portanto, e na sua mente. Por isso, aquilo não é nenhum interrogatório. No entanto, mais e mais pessoas se queixam de que não são ouvidas ou não são correspondidas. E isso faz-me pensar o que é que realmente as pessoas retiram daquilo que aprendem sobre comunicação terapêutica, sobre relação terapêutica, porque hoje em dia a minha sensação é quando se fala neste assunto, ou quando algumas pessoas falam nesse assunto, por exemplo, se for alguém conceituado com anos e anos e anos e anos de experiência de investigação no campo, quase ninguém diz nada, mas se for eu a dizer alguma coisa, ou talvez até eu mesmo, já leve uma data de críticas, porque toda a gente acha, toda a gente sente que conhece o que é que é a relação terapêutica. Só que depois temos isto, toda a gente sente que conhece o que é que é a relação terapêutica e, no entanto, há uma percentagem, que eu desconheço o número em Portugal, seria interessante perceber isso, mas existe uma percentagem de pessoas que fazem dropouts, portanto, que saem de terapia e, quando questionadas porquê é que isso aconteceu, elas remetem sempre para dificuldades na relação terapêutica. Certo sabido que a coisa vai para ambos os lados, portanto, tanto o terapeuta como o cliente constroem a relação, é um processo colaborativo, só que a pessoa, especialmente o cliente que chega à terapia pela primeira vez, precisa de ser educada, ou melhor, precisa de aprender o que é que é estar numa relação terapêutica. E aí eu diria que o papel do terapeuta é muito mais incidente nesse aspecto de instrução, de ser pedagógico ou psicopedagógico. E, lá está, a colaboração é essencial. Dizer que a terapia é um processo colaborativo implica que, então, aquilo que aconteça em terapia é um diálogo, é uma conversa, certo que é uma conversa com um propósito, certo que é uma conversa que é diferente de outras conversas que as pessoas possam ter, mas não deixa de ser uma interação, não deixa de ser um diálogo, não deixa de ser uma conversa entre pessoas. E, como conversa que é, há que haver espaço para cada um falar, cada um escutar, cada um responder àquilo que ouviu e que sentiu. É necessário todas essas coisas, porque psicoterapia é um diálogo. Citando, agora, um título de um livro, um mais recente livro, do professor David Neto, em que ele colocou o título como Psicoterapia à Cura pelo Diálogo. E ele explica muito bem o que é que ele quer dizer por cura dentro do livro, Isto porque ele historicamente remete para aquilo que foi o caso da Ana O, de Freud e Brower, e que, à altura, já não me lembro se foi a Ana O, ou se foi algum deles que referiu-se à psicanálise, ou, não sei, como a cura pela palavra. E, daí, essa referência. Agora, o que eu gostaria de focar-me mais é a questão do diálogo. Porque isto é essencial. É um diálogo. Pode, eventualmente, haver momentos em que o terapeuta possa ser mais psicoeducativo, porque nós sabemos que explicar as hipóteses, apresentar um racional teórico até para algumas das tarefas que possam ser propostas em terapia, que isso auxilia a pessoa na sua compreensão e também vai potenciar a relação terapêutica, no sentido em que a pessoa pode aderir melhor e de uma forma mais colaborativa a essas tarefas que são propostas, ou até mesmo aos significados que se estão ali a tentar construir e reconstruir. Portanto, às vezes, sim, há necessidade do terapeuta ser mais educativo, ou ser mais... haver uma parte em que ele possa falar mais, não é? No entanto, terapia não é um monólogo. Terapia é um diálogo, em que ambas as partes estão em interação, respondem uma à outra. Isto é essencial, quer dizer, se nós vamos reduzir a terapia, a pessoa senta-se e diz o que é que se passa com ela, e depois nós passamos 20, 30 minutos a falar, teoricamente, a expor coisas, aquilo que depois acaba por nos diferenciar de outras valências ou de outras especialidades no campo da saúde ou mesmo da medicina, nós depois tornamos iguais. É quase como se nós estivéssemos a incorporar, a imitar um modelo médico, que para nós não é... não funciona. Pelo menos, no meu ver, psicoterapia não se deve adequar ao modelo médico. E, portanto, para concluir, diálogo é essencial. Deixarem a pessoa falar, escutarem aquilo que a pessoa tem para dizer, responderem àquilo que a pessoa está a precisar, está a dizer, isso é absolutamente essencial. É psicoterapia, é um diálogo. Obrigado por estarem aí desse lado. Se gostaram deste vídeo, partilhem o vídeo, subscrevam o canal. Quanto a mim, eu despeço-me. Fiquem bem, com saúde e vemos-nos, então, numa próxima oportunidade.